A fadiga, em geral, não está muito associada aos problemas do sono. Ela está associada mais a quadros depressivos, a questões sociais e a percepção de doenças. Enquanto que a sonora é excessiva, ela está bem associada a algumas doenças. E ao pouco tempo de sono. Então, se você dorme pouco, seja cronicamente, vários dias você dorme menos que o normal, você fica uma noite sem dormir, no dia seguinte você tem sonora é excessiva. Então, você cai de sono em situações passivas. Enquanto que a fadiga é uma coisa um pouquinho diversa. A pessoa, o mais comum da fadiga, é o paciente que tem insônia. Ele dormiu mal à noite, só que durante o dia ele tem aquela sensação que o sono não foi um sono restaurador. Ele fica cansado, falta energia para se mexer. Então, a gente vê que esses dois sintomas, sonora excessiva e fadiga, eles são bons para diferenciar qual é o problema do sono que está provocando. O tratamento da sonora excessiva diurna envolve você encontrar causas. Então, a principal causa no mundo de hoje é pouco sono. Então, a pessoa dorme pouco, está privada de sono. Ou a pessoa é, por exemplo, um trabalhador de turno, então ele troca muito os dívidas. O dívidas pode ter um problema do ritmo circadiano. Então, alguém, por exemplo, tem atraso de fase. O relógio biológico dele está esperado para ele dormir à meia-noite e acordar ao meio-dia, ou das duas até o meio-dia, e aí ele vai dormir às dez, aí ele não consegue dormir. E aí, de manhã cedo, ele tem muito sono. Então, isso seria mais comum. Dívidas ter um atraso de fase e de manhã cedo ele tem muito sono. A gente vê isso muito com o adolescente. Ele vai para a escola e doar umas primeiras duas aulas. E aí, junta no adolescente também a privação do sono. E aí, tem doenças que podem provocar sonora excessiva. A mais frequente é a apneia obstrutiva do sono. O dívidas do Quijon, que tem a apneia. Mas também tem uma outra doença que também é sonora excessiva, que é a narcolepsia. A narcolepsia é uma doença neurológica. Os indivíduos têm ataques de sono durante o dia. Às vezes, tem ataques só de perda do tom muscular, que o indivíduo cai no chão, mas ainda está consciente. E muita sonora excessiva. Essa é uma doença mais rara. E para toda avaliação dessas doenças, realmente precisa de uma avaliação no clínico e em alguns exames para poder detectar qual é a doença propriamente dita. A sonora excessiva é o principal sintoma da narcolepsia. Veja, nem todo mundo que tem sonora excessiva tem narcolepsia, mas algum grupo pequeno dessas pessoas pode ter. Outro sintoma que é muito frequente na narcolepsia é o que a gente chama de cataplexia. Que o indivíduo acordado, ele tem quedas. Às vezes cai o braço, cai a perna ou desaba no chão. Em criança é um pouquinho diferente. O indivíduo olha para o teto, põe a língua para fora. São expressões faciais um pouquinho diferentes. Essa cataplexia, esses dois são muito importantes para o diagnóstico. Outra coisa que esses indivíduos têm é ataques de sono. Então, durante o dia, ele cai de sono. E, em geral, ele começa pelo sono REM. Porque o normal, no adulto, é começar pelo sono REM e 90 minutos vem do sono REM. Quem está na narcolepsia, cai de sono e já começa no sono REM. Eles também têm paralisia do sono, que é uma sensação que você tem de manhã cedo. Você acorda, está consciente, mas não consegue se mexer. Demora alguns segundos para você mexer. Então, essas coisas, sonolência e cipa, cataplexia, paralisia do sono e fragmentação do sono é o que é o mais comum em quem tem narcolepsia. A narcolepsia é uma doença genética. A gente sabe que o problema dela está no cromossomo 6, perto de onde a gente tem a codificação do HLA, que é o número de compatibilidade. E é uma doença autoimune. Então, parece que alguma coisa desempenha. Em geral, a narcolepsia vai começar na adolescência. Então, é um grupo de pessoas que é mais suscetível que tem essa narcolepsia. E é uma doença crônica, que precisa de tratamento a longo prazo. Então, tem que ter alguém que acompanha de forma mais persistente. E aí Legenda por Sônia Ruberti